TBCU está de volta, meio dia 24. Bom, continua internada aqui em Goiânia o cantor Cauã, que foi infectado pelo coronavírus. Volto a falar com a Danila Bernardes. Danila, quais são as últimas notícias aí a respeito do sertanejo? Ele teve uma pequena melhora, viu, Michelle? Que foi bastante comemorada aí pela família do Cauã e também pelos fãs que estão nessa corrente de oração e nessa torcida para a recuperação do Cauã máximo de 38 anos. Ele continua internado lá na UTI do Hospital Anis Rast, aqui em Goiânia, mas aí ele fez um exame, uma tomografia do tórax, que mostrou que a taxa de comprometimento do pulmão dele reduziu para 60%. A gente tinha dito aqui no começo da semana que chegava a passar os 70% esse comprometimento pulmonar. Então mostrou aí essa pequena melhora. O Cauã, ele se mantém na oxigênio-terapia, mas ele não está entubado. Ele usa um aparelho para ajudar a respirar justamente por causa desse comprometimento no pulmão, mas ele não chega a estar entubado. Agora, uma notícia que tem espantado todo mundo é que pessoas ruins se aproveitam desse momento para tentar aplicar golpes, viu? Foram divulgadas aí mensagens nas redes sociais, também em grupos de WhatsApp, que a família do Cauã estaria precisando de ajuda para poder custear esse tratamento dele. E aí pediam doações. E a família divulgou essa nota de esclarecimento aí, informando que isso é mentira, que se trata de um golpe e que, felizmente, eles não precisam desse tipo de ajuda, que eles têm condições de manter esse tratamento. Então, para você que recebeu esse tipo de mensagem, fique atento porque se trata realmente de um golpe. E a notícia boa é que o Cauã começa a apresentar essas melhoras, né? A gente deseja que isso continue, né, Michelle? Com certeza. Pelo menos uma boa notícia, né, Danila? Obrigada.